Atenção agora a cafeicultores de todo o Brasil. A Juliana Rezende traz a previsão do tempo para as áreas que estão em desenvolvimento para essa safra 2018 do grão. São as boas condições hídricas do solo que vem mantendo os cafezais com bom ritmo de crescimento. A umidade do solo segue mais elevada, principalmente aqui nessas áreas em rosa. Minas Gerais, Espírito Santo, vem mantendo o solo com bastante umidade. Agora no estado de São Paulo e no estado do Paraná, a umidade do solo não está tão elevada. Mas mesmo assim, com índices na casa dos 60%, 70%, os cafezais ainda vêm mantendo bom ritmo de crescimento e bom potencial produtivo. Nos próximos cinco dias, então, tem previsão de chuva perdendo intensidade. Isso na maior parte das áreas produtoras do Brasil. Paraná, São Paulo, principalmente no interior, Minas Gerais e Espírito Santo. Se chover, é uma chuva bem fraca e com baixos acumulados. Chove forte apenas aqui na faixa leste do estado de São Paulo e até o sul de Minas Gerais, onde podem ocorrer algumas pancadas de chuva com um pouco mais de intensidade, mas de maneira localizada. No decorrer da segunda semana, um novo corredor de umidade vai voltar a atuar no Brasil Central e trazer chuvas fortes para a região centro-oeste e sudeste. Então, os cafezais da metade sul de Minas Gerais vão voltar a receber chuvas mais expressivas ao longo da próxima semana somente. Então, até lá, tem previsão de chuvas abrangentes. Mesmo que não seja uma chuva com volume tão expressivo nas demais áreas produtoras de café, ainda tem condições de seguir mantendo o solo com boas condições hídricas.